Fiquei no moinho! Ana! Ana, tá tia Cristina... Aninha no balancinho! Chutu no balanço Ana! Chutu? Eles trabalham no balão na casa simbolinha Chutu! Eu ia levando algo tão grande, deixa a Bebel a peste. Tira foda-lhe fica! Oh Bebel, balança Ana! Balança Ana Bebel Aninha e Bel Vai Bel Isso Oh meu Deus que dengo Que chuchu Vai Bel com um presente de aniversário Quer aquela latinha de pezinho Ela tem Oh meu Deus Ah O Pima tá balançando Ela tá rindo Ai que gostosa Bebel dando um pouco de emoção Pro momento Assim Aninha, assim que sai Assim que você sai, você tem que levantar Bebel tava te ensinando Como é que sai Isso Bel Bebel sabe tudo minha filha São alguns meios diferentes Mas vocês aprendem cada coisa Balança Oh meu Deus que bebe Eita rapaz Quer sair Mamãe que eu não confio em Isabela não Que foi Isabela querendo fazer um negócio meio maluco Radical comigo Eu não tô Ai essa sua fica demais Eu tô filmando isso tudo Ah tá filmando Filmando Já tem dois minutos de filme aqui das duas Bebel Bebel tá balançando Ó vovó Lendo Tô filmando Vovó Lendo Tá balançando Ela tá sacudindo Ana né Hã? Ó vovó Cadê Aninha Bebel? Where's Aninha? Where's Aninha? Tem um jambinho aqui Caiu Tem dois minutos Ah Aninha Jambinho Vem balançar Tristinha Eu Ela tá chamando macaco Isabela toda hora olha pra árvore e faz Ela tá chamando macaco Macaco deu o cano Macaco deu o cano Isabela hoje não vem Ai ficou tudo Nossa Vai que vai adorar Bebel solta na casa da vovó Agora vai pegar uma terrinha Isso é bom Né? Daqui um tempo ela vai ficar naquela fase Quando a grama não tiver muito seca De descer Com papelão Com sequência Todos nós É de descer Pra se ralar todo Ei 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 Que amor A Bebel quer fazer a mesma coisa Você agora Bebel? A Ana continua com o saluço Um... Um... . .